Mas galera, antes de começar o vídeo, já vim aqui falar pra vocês o ganhador do sorteio que eu vou estar usando no código É esse cara que tá me sentindo na tela, Luiz Gustavo, muito obrigado Luiz Você foi o ganhador que eu vou estar usando no seu código com o método que eu ensinei de como usar o código várias vezes Se você tá querendo ver que vídeo é esse, vai estar no final do vídeo e vai estar aqui no card também Então é isso, fica aí com o vídeo Então agora só vamos lá, né? Confirmar Aqui que a gente prova que a gente usa Isso, código vinculado Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem, é o Paulo Garibô Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a estar conseguindo Ensinando aí vocês como vocês vão estar convidando pessoas Não ensinando como vocês vão estar convidando Ensinando como você vai estar fazendo para pessoas usarem o seu código de forma praticamente automática Só um desses métodos aqui que você vai ter que ter um trabalho manual E é o método que eu usei no início Então pra vocês verem que isso funciona todo Lembrando galera Vou usar três passos Se você usar esses três passos Eu te garanto que por dia você ganha Eu ganhava antes de eu virar youtuber Você vai ganhar por dia 5 a 10 pessoas usando o seu código por dia Se você usar esses três métodos Os três, tá bom? Eu te garanto 3 a 10 a mais Se você usar os três Então não Vê esse vídeo, tá bom? Eu já convidei mais de 419 pessoas, tá bom? Mas não vou mentir pra vocês, tá bom? Igual muitos youtubers Que chegam aqui e falam Ai meu método aqui O vídeo do cara pega 70 mil vezes as ações 200 mil O cara fala Ai meu método aqui É de ensinar vocês a ganhar Pessoas usaram o seu código Aqui ó Só com esse método Pessoas usaram 53 mil pessoas usaram o meu código Não Eu Com esses métodos que eu vou ensinar vocês Antes de eu virar youtuber 70 pessoas usaram 77 Se não me engano era 77 Antes de eu virar youtuber Eu consegui 77 pessoas Sem ser youtuber E consegui Pessoas usaram o meu código Mas que método são esses, Paulo? Lembrando galera Antes de começar Já pra você estar divulgando o seu código Já entra aqui No primeiro Como eu estou fixado aí Vai estar o link nosso Do nosso grupo do Facebook Pra você estar participando lá É um grupo aí de renda extra Onde o povo manda vários Outros aplicativos Que estão pagando Vários outros métodos Pra você estar ganhando dinheiro E também tem os códigos lá Do Kawai Pessoas interagem lá E entra lá Que você não vai perder nada Tá bom? Se garanta Você só vai ganhar E lembrando galera Se inscreve aqui no canal Já deixa o like aí Comenta aí o que você achar do vídeo Então bora direto Lembrando galera O primeiro passo então Já que nós já estamos em direto É você divulgar no Facebook Mas calma Não é divulgar no Facebook De qualquer jeito Não divulgue em grupos principais Como assim, Paulo? Exemplo Você quer divulgar seu código Vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo Um código Pra vocês não se perder Você quer divulgar seu código Você não vai Minha criatura Entrar em um grupo De divulgação Você não vai chegar lá no grupo Divulgue esse código Do Kawai já E chegar lá E divulgar seu código Porque pensa comigo Todo mundo Que tá naquele grupo Tem o mesmo propósito Que você Que é divulgar código Ninguém vai querer usar código Vocês estão me entendendo? Então entre em grupos Alternativos a esses Grupos relacionados Exemplo Grupo de renda extra Como é o meu caso No meu grupo Grupos que o foco Não seja divulgar O que você tá querendo divulgar Exemplo Grupo de desemprego Grupo de Sei lá Grupo de aplicativos Pra ganhar dinheiro Então não divulgue Em grupos E divulgações E não divulguem Galera Uma coisa que eu vejo vocês fazendo Muito Eu até rio Que é Vocês divulgarem Aqui nos comentários Do youtube Talvez possa funcionar Eu nunca usei esse método Mas eu creio Que não funciona Eu tenho quase 100% De certeza Que não vai funcionar Esse método Porque É muito comentário Se você entra Num vídeo muito famoso E comenta Ninguém vai usar Por causa que Seu comentário Vai estar lá embaixo Ninguém vai Ficar descendo E caçando o código Pra usar Tá me entendendo E eu sei Que tem um milhão De pesquisas de mulheres Que é só mulher que pede E é só mulher bonita Eu sei que vocês Seus safados Criam contas fakes Pra fazer isso Então Se eu percebi isso Eu creio que todo mundo Perceba que é fake Tá bom Mas se você quiser Continuar usando Você não vai perder nada Quer dizer Você vai perder tempo Na verdade Então não compensa Use as dicas Que eu tô ensinando aqui Que você ganha mais A segunda dica Galera É você usar Os seus Não vou dizer amigos Mas os seus conhecidos Ao seu favor Como os seus conhecidos Você vai estar usando Obviamente O whatsapp Todo mundo já usou Todo mundo já tentou Mas só que é o instagram Use o seu instagram Pessoas que te seguem Converse com pessoas Entre Vá em perfis Eu vou Galera Eu não vou estar mostrando Porque minha internet Tá horrível Não vai carregar nada Então eu vou mostrar Aqui na tela É minha mesmo Aqui mesmo E falando com vocês Vai lá em grupo Em hashtags De divulgação Não Hashtags De como ganhar dinheiro Na internet E vai falando direto Com as pessoas Perguntando se você já usou o código Se ela quer ganhar 150 reais Você apela Tá Fala que você vai ganhar 150 reais E você já manda ele aqui Usar seu código Que ninguém tá de brincadeira Aqui não A gente quer ganhar dinheiro Então Esse é o Segundo método Eu vou falar bem rapidinho Aqui galera Pra não estar enrolando o vídeo É que vocês usam Sua cachola aí também Que vocês estão usando Galera O terceiro Que é o Que eu usei Pra estar ganhando Esses 400 aqui É bem simples Vocês vão apenas Postar no youtube Mas Vocês não querem Por exemplo Vocês não querem virar youtuber Tá bom Entendo Vocês não precisam ser youtuber E nem Querer ser youtuber Vocês podem fazer um vídeo cagado Que Essa parte vai depender muito Da sorte que você vai ter E do título Que você vai colocar no vídeo Você não precisa nem colocar Thumbnail boa É só você gravar um vídeo É só você gravar O que você sabe Sei lá Você sabe o método Alguma coisa Pra usar código Qualquer coisa Grava e posta Eu fiz isso Eu vou estar abrindo meu youtube Aqui pra mostrar pra vocês Aqui pessoal E como eu disse pra vocês Lembrando que O meu foco no youtube É crescer Eu ensino coisas que eu sei E que eu tenho certeza disso Mas eu já vi muitos vídeos De pessoas que fizeram um vídeo Só por fazer Assim Postou E tá bombado O cara Ganhou um inscrito Ganhou visualizações As pessoas usam o código dele Porque ele ensinou um método Muito bom E as pessoas usam o código Como eu fiz O meu vídeo tá com 73 mil visualizações E essas Eu te garanto Que essas 419 Pelo menos umas 300 Vieram desse vídeo Tá bom Isso eu te dou certeza Então galera Porte sem compromisso Você não precisa Querer Você precisa querer Obviamente Não vou te obrigar A fazer isso Você não precisa Fazer coisa bem feita Você só fala lá Grava com áudio celular mesmo Grava Cara O que vai contar É se você tentar Se você não tentar Você não vai saber Pode ser uma perca de tempo Mas vai ser o que? 20 minutos ao dia? Os 20 minutos Você perde Comentando nos vídeos Das pessoas no youtube É os 20 minutos Você pode até Tentando fazer um vídeo Se eu bombar Lembrando Que quanto mais bem feito Você fizer Mais chance Vai ter que você ganhar E talvez você até Siga a sua carreira de youtuber Então galera Esse foi o vídeo Tá bom Se eu te ajudei nesse vídeo Lembrando que esse vídeo Que é de dicas Esse vídeo aqui no foco Não é ensinar bug nem nada Então se eu te decepcionei Com esse vídeo Me desculpe Então galera Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Aqui no canal tem vídeo Dia sim dia não E até a próxima Fique com Deus Entra no grupo Do Facebook Claro E até a próxima